Eu tô sentindo que você tá meio preocupada. Tu? Instinto de mãe? Eu acho que é. É? Então, o que você vai fazer agora? Você vai lá descansar, eu vou preparar tudo o almoço. Porque eu já vi você tensa algumas vezes, mas hoje você tá mais. Preocupada. Tá preocupada? É. Mas eu tô aqui com você, você tá preocupada? Eu sei que você tá aqui, mas eu sei que a gente sente uma coisa aqui. É. Entendeu? Tá sentindo que ele tá batendo na porta. Ai, tô. É isso? Amor, tudo tranquilo. Ó, fica em paz. Fica em paz. Tá bom, então. Vou ficar. Senta aqui comigo, vamos ligar um som pra você relaxar. O que você quer escutar? Uma música calma. Ah, uma música de chuva? Pode ser. Pode ser? De cachoeira. Tá bom, então. Tchau. Tchau.